Saudações, eu sou o Androide e nesse dia eu fazer os personagens que derrotariam Danny Fenton parte 2. Lembrando que a primeira parte está na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Penitente Lorde Lobo, olha um personagem brasileiro, quem diria. Pois é, de acordo com seu criador, ele possui uma adaga que pode ferir fantasmas. Logo, Danny teria sérias dificuldades se a faca encostasse nele. E apesar de ele ter uma variedade um pouco maior do que o do Penitente, é indiscutível que o Penitente só por ter essa adaga e ser muito bom em combate, ele possivelmente derrotaria Danny Fenton, Ryo Hayabusa de Ninja Gaiden. Apesar de que Danny pode ficar intangível e tentar outras tecas, Ryo já resistiu a bastante coisa por ser bastante resistente, sem falar que ele tem a espada que rouba almas que se caso tocasse em Danny, ele muito possivelmente seria aprisionado pela espada. Katana, DC Comics, assim como o Ryo, ela tem uma espada que captura almas e se tocasse em Danny, ela simplesmente poderia prendê-lo sua espada. Loki, o Deus da Trapassa tem muita capacidade para poder derrotá-lo, seja por causa de sua magia ou seja por causa de seus truques, que poderiam confundir Danny, assim como derrotá-lo. War, Darksiders, ele tem vários truques que dariam trabalho para Danny, como por exemplo, o modo caos que não permitiria que Danny tocasse nele, sem falar que ele controla o fogo do inferno, tem a magia da praga e outros encantamentos, ou seja, ele tem várias técnicas para poder derrotar Danny. Bill, Cypher, o Bill sinceramente esfregaria o chão com Danny, porque ele tem controle sobre a realidade, poderia transformá-lo em qualquer coisa, a intangibilidade dele seria praticamente inútil, muito possivelmente a possessão não funcionaria, ataque de fogo, de eletricidade, de gelo, qualquer coisa assim do gênero também não adiantaria contra Bill. Resultado final, é mais provável que Bill acabe derrotando Danny do que o contrário. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, encher o vídeo de like, caso goste dos meus vídeos. Então eu sou Andrade e tchau.